Fala galera, beleza? Amerson Berk aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje nós vamos conhecer aqui a Trim Group MS30 o SSD de padrão M.2 da Trim Group esse modelo aqui tem 256GB e galera, ele é extremamente pequeno, acho que a câmera não vai focar aí mas eu mostro pra vocês com mais detalhe então na hora de você montar o seu PC e colocar ali um dispositivo de armazenamento você vai optar por SSD HD e também tem um SSD M.2 porque são dois modelos o modelo SATA, que a gente fez o vídeo ali daquele modelo com RGB e tem o modelo M.2, que é esse carinha aqui que é bem pequenininho o M.2 está disponível no mercado já faz um tempinho pra quem tem ali um processador de quarta geração a Intel já disponibilizava em suas placas-mãe as conexões M.2 mas de lá pra cá teve uma melhora na tecnologia então o M.2 passou a ter mais largura de banda no caso, naquela época eu utilizava o PC Express 2.0 de 4X ou até mesmo de 2X, depois passou pra geração 3 e aí com 2 e com 4X então 3.0, 4X no M.2 atualmente seria o que há de melhor pra você conseguir colocar no seu PC mas isso só faz sentido pra dispositivos que utilizam o protocolo NVMe porque eles permitem você passar ali a barreira dos 3 GB por segundo o que é muita coisa já mostrei vários modelos aqui no canal aí pra vocês e esse carinha aqui no caso ele utiliza o protocolo SATA que seria de um mesmo SSD SATA, padrãozinho ali normal que você utilizaria o cabo na placa-mãe, utilizaria o cabo direto no dispositivo mas com o M.2 fica muito mais fácil na hora de você montar o PC e instalar o dispositivo ele vai ter uma comunicação direta com o processador algumas placas-mãe vai acabar, no caso, dividindo, compartilhando ou até mesmo desabilitando algumas portas SATA isso vai depender de placa pra placa então nesse caso aqui do MS30 é basicamente um SSD de 2.5 polegadas porém em um tamanho bem reduzido então nós temos aqui uma praticidade na hora de fazer a instalação no caso você precisa ver se a placa-mãe tem a conexão M.2 tem a conexão M SATA que é mais antiga ainda mas ela tem um padrão diferente, ela é um pouquinho mais larga do que a M.2 e nesse caso, facilita muito na hora de você montar o PC porque como não requer cabo, como o HD ou um SSD que utiliza ali a conexão SATA de dados e o SATA de energia, tendo mais coisas pra colocar no PC esse cara aqui você só vai plugar ali e acabou o processo de instalação do sistema operacional é exatamente o mesmo ele vai reconhecer ali bonitinho e tudo mais e aí é só prosseguir com a instalação sem problema algum e como ele utiliza o protocolo SATA isso possibilita com que ele seja compatível com as placas mais antigas que tem a conexão M.2 mas que não tinha compatibilidade com o NVMe que é um protocolo que hoje em dia todas as placas-mães que tem M.2 já suportam o NVMe mas as antigas tinha uma ou outra ali que acabava não funcionando com NVMe somente com os dispositivos que tinham o protocolo SATA e por ele utilizar o protocolo SATA ele possui uma leitura de no máximo 550 MB por segundo e uma escrita de 480 MB por segundo esses valores eles poderiam ser maiores caso a controladora fosse um pouco melhor então quanto melhor a controladora, quanto melhor o chip NAND você consegue atingir ali a velocidade máxima que o protocolo SATA pode permitir nesse caso aqui em relação àquele SSD SATA RGB o modelo Delta que a gente testou tinha lá os seus 560 contra 510 560 de leitura e 510 de escrita mas mesmo assim são valores muito bons a gente vai tirar aqui da caixinha eu particularmente quando compra alguma coisa eu gosto de guardar a caixa tudo bonitinho esse padrão de caixa aqui você é obrigado a cortar então a gente vai ter que cortar aqui para ter acesso ao dispositivo e então a gente conseguir utilizar ele e botar para rodar os testes uma característica bem interessante que até o próprio SSD SATA trabalhava ali com temperaturas entre 0 e 70 graus esse M.2 aqui é a mesma coisa os primeiros M.2 eles esquentavam bastante porque realmente eles geram muito calor e como ele não tem dissipador de calor acaba ficando ali aquela temperatura concentrada e dependendo onde o slot M.2 estiver muitas vezes a placa de vídeo fica radiando calor ali para o M.2 fazendo com que ele aqueça ainda mais tá mas dentro dessa temperatura entre 0 e 70 graus o dispositivo aqui trabalha de maneira adequada e aí e aí e aí bom galera então como de costume vamos rodar então aí o AIDA64 no teste de leitura para a gente ver como que será o desempenho aí desse MS-30 Bom, finalizou aí o teste, deu uma média de 530 MB por segundo nos testes de leitura isso aqui é um teste especificamente só para leitura na embalagem do MS-30 ele informa 550 MB mas acredito que esses resultados a gente só vai conseguir ver aí com o Cristal Disk Marker que a gente vai rodar já já então primeiro teste ali 526, os demais 530, Buffer 511 e um tempo de acesso de 0,02 milissegundos né na faixa dos 500 ali tá tranquilo, tá de boa mas vamos rodar então agora o Cristal Disk Marker para a gente ver como que ficará os resultados então finalizou aí o teste no Cristal Disk Marker não conseguimos atingir os 550 MB prometidos aqui né na embalagem do MS-30 porém deu ali os 542 MB de leitura né maior ali do que o resultado que nós obtivemos no AIDA64 já o de escrita surpreendeu né normalmente daria 470 MB ele bateu ali 510 MB de escrita né então deu resultado aí além do que informado na especificação do próprio dispositivo né nos demais testes como eu mostrei para vocês ali quando eu testei o Delta RGB né ele tinha dado também os valores abaixo a gente vai fazer um comparativo aí entre um e outro para vocês verem os resultados né utilizando esses mesmos testes que nós fizemos aqui de acordo ali com a nossa leitura e nossa escrita apenas a leitura ficou ali cerca de 8 MB abaixo do que deveria ficar mas é claro que se você fazer vários testes vai dar uma pequena variaçãozinha às vezes vai dar um pouquinho a mais, às vezes vai dar um pouquinho a menos mas achei bastante satisfatório deu uma pontuação bem legal né um resultado bem interessante e no caso quando a gente estava utilizando ele durante os testes ou até mesmo com o PC assim que ligou ele se manteve em 40 graus Celsius não estou utilizando dissipador de calor apesar do meu próprio PC aqui dar a possibilidade de colocar um dissipador de calor mas eu preferi testar ele sem o dissipador de calor para verificar como que ficava a temperatura dele né e engraçado que o sensor dele não sei se realmente está a 100% porque ele ficou 40 graus o tempo todo ele não teve nenhum tipo de oscilação até mesmo rodando os testes então foi algo bastante surpreendente e como a temperatura de trabalho dele pode ser de 0 a 70 graus Celsius trabalhar dentro dessa margem aí então a temperatura está bem agradável a Team Group disponibiliza o software SSD Toolbox onde você pode ver algumas informações adicionais do seu dispositivo né seja Team Group ou Team Force nesse caso aqui a gente consegue verificar a temperatura dele o firmware, a versão, a capacidade que ele disponibiliza ali permite a gente alocar informação ele mostra a saúde do SSD também que nesse caso aqui está good né acredito que seja a melhor condição né que ele pode oferecer ali temperatura de 40 graus constante o tempo todo não mexe a criança ali fica sempre parado e além de outras informações como por exemplo no meu caso aqui está na unidade de dois pontos com padrão de sistema de arquivos NTFS e a informação que eu acho bastante útil que é para você saber em qual taxa de transferência qual modo o seu dispositivo está trabalhando nesse caso seria o Current Supported Mode né que basicamente seria o atual né modo que está trabalhando e qual é o que o dispositivo permite ou suporta no caso então atualmente ele está no SATA 3600 e ele suporta o SATA 3600 ou seja está exatamente da forma que ele tem que trabalhar dificilmente ele vai ficar abaixo disso já que a conexão PCI Express ali ela vai utilizar a conexão SATA e o máximo que ela permite né não tem placas antigas que tinha SATA 2 com M.2 então você não corre risco de ter o SSD trabalhando ali na metade da velocidade vale lembrar que para eu conseguir funcionar na minha placa mãe que é o Maximus X Hero Wi-Fi AC eu precisei alterar manualmente lá na BIOS porque ele não estava reconhecendo uma que o M.2 que você precisa conectar para que ele seja reconhecido ele precisa suportar o modo SATA se ele não suportar o modo SATA funcionar apenas pelo modo PCI Express ele realmente não funciona eu testei nos meus dois PCs que tem suporte M.2 utilizei até um adaptador para conectar no PCI Express e ele de fato não reconhece de maneira alguma somente no slot M.2 Underline 1 da minha placa mãe que ele conseguiu reconhecer depois que eu alterei para o SATA Mode né porque em automático ele também não conseguiu alterar para o SATA Mode e fazer com que o dispositivo fosse reconhecido então tive que fazer esse ajuste aí e dessa forma aí então eu consegui fazer com que ele reconhecesse no sistema e assim a gente conseguisse dar continuidade nos testes aqui então fica essa dica aí para você que adquirir aqui um MS-30 precisa fazer essa alteração ali na BIOS pode ser que aí na tua placa mãe ele reconheça de maneira automática sem precisar fazer nenhum tipo de alteração mas se caso não reconhecer você já sabe aí que precisa fazer esse tipo de ajuste na BIOS né então a minha BIOS é dessa maneira que vocês estão vendo alterei ali a opção né que já indica M.2 Underline 1 modo Auto PCI Express ou SATA Mode então deixei no SATA Mode salvei e saí da BIOS e aí reconheceu perfeitamente tranquilo? Bom galera então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí conhecer um pouco do MS-30 da Team Group então se você gostou deixa aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles possam conhecer e ver um pouquinho aqui também deste SSD M.2 da Team Group beleza? Se ainda não é inscrito se inscreva no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação daqui para frente vou ficando por aqui um grande abraço a todos valeu até a próxima!